Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Benção Não espere ser chamado para grandes tarefas a fim de colaborares na expansão do bem sobre a face da terra. Possivelmente, a natureza do serviço espiritual que te aguarda, a boa vontade, nada tem a ver com os títulos acadêmicos que possuas, nem com a posição social ou econômica que desfrutas no jogo das convenções transitórias do mundo. Na construção do reino de Deus entre os homens, agradece e rejubila-te. Caso, em te julgando o merecedor de semelhante bênção, o Senhor tome a decisão de te aproveitar na condição de humilde pedra para o seu alicerce. Mensagem de Irmão José, pelo médium Carlos Baccelli, extraída do livro Com cinco pães e dois peixes. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.